Também tem hoje o comentário político, ele que já tá aqui com a gente, Roberto Azevedo, trazendo todos os detalhes. Bom dia, Roberto. Bom dia, Maria. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem, e desejo que todo mundo esteja bem, né? O que você trouxe de destaque pra gente hoje? Pois é, nós temos dois grandes gargalos pro governador Jorginho Mello resolver em termos de política e dentro do partido dele. O PL, pra quem não sabe, Jorginho Mello é o presidente estadual do Partido Liberal. E não é de agora, é há muito tempo, desde o tempo que era Partido da República, a PR. O que vai acontecer em Blumenau, por exemplo? Havia uma, digamos assim, um desconforto entre ele, o prefeito Mário Hildebrandt, que está no Podemos, mas vai para o PL, e o deputado estadual Ivan Ates. Jorginho entrou em campo e aparentemente resolveu a situação. Está tudo definido. O prefeito Mário Hildebrandt vai para o PL, vai se filiar o PL. E indo para o PL significa que vai ser reforço pra candidatura de Jorginho Mello em 2026, provavelmente a reeleição. Mas e a situação em Blumenau, como é que fica agora? Porque Mário Hildebrandt não é candidato à reeleição, já está no segundo mandato. Pois bem, conversei ontem à noite com ele, ele me disse que continua no projeto de ter a vice, Maria Soar, como a candidata dele à sucessão. Só que ela ainda não foi para o PL, nem sabe se vai. E ela, Maria Soar, uma médica conhecida na cidade, é a aposta de Mário Hildebrandt. E como é que fica o PL? Pois bem, o deputado Ivan Nath já tinha até pronta a festa de lançamento da pré-candidatura a prefeito, recuou, botou o pé no freio. Pode até acontecer de Mário Hildebrandt manter o projeto dele, da vice. Mas e o PL de Blumenau? É uma situação pra gente acompanhar mais na frente. Lá em Blumenau, até agora, só Tramontinho do Novo, Maria Soar, e a possibilidade do PL apoiá-la ou não. O restante tem que ver como é que fica o PT, da deputada federal Ana Paula Lima. É sempre bom a gente falar de eleição, porque nunca ela fica do jeito que está. Ela começa de uma articulação, vai pra outra, tem uma cisão ali, tem uma perna quebrada ali na frente, tem uma dor de barriga mais do lado. Mas sai, as composições em política são assim. Uma definição só lá em julho e agosto nas convenções municipais, dona Maria Soar. Mais pra frente então. E você volta ainda hoje, né, Roberto? Volto, volto. Eu sou que nem a inflação, eu vou, mas volto. Ponto e contraponto daqui a pouco, né? Exatamente. Tá certo, então. E a gente vai agora pro norte do estado.